Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou fazer para vocês o passo a passo de uma coisa que eu gosto muito, se bem que eu faço o passo a passo, eu gosto muito, sabe? Mas esse eu gosto muito, 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 que são... que é um peixinho, adoro o mar, adoro ver os peixinhos lá nadando. E é um porta lápis ou um porta materialzinho seu de costura ou pincel pequeno. Vocês vão ver e vocês vão se adequar ao que vocês quiserem colocar dentro dele. E aproveitem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação de novos vídeos, que toda vez que eu postar um vídeo você é avisado. Dá um like, comente, que isso mostra para você ou para o YouTube o engajamento do canal. Certo? Vamos aos materiais. Nós vamos precisar, gente, de um tecidinho de tricoline liso, eu uso liso para o forro, mais três tecidinhos, ó, que combina entre si, e esse aqui eu vou fazer a barbatana. Então, vamos usar quatro tecidinhos e um para o forro. O moldezinho, que eu vou deixar disponibilizado no meu, a roupa bendita mariquinha da Erlaine Marciac, um alfinetezinho, linha com agulha para prender os botões, fita número zero, tesoura, e dessa vez eu não esqueci de nada. Vamos cortar! Gente, a parte do forro, nós vamos dobrar o meio, vamos pegar o nosso molde, ó, dobrar só a partezinha da cauda, coloca aqui no tecido, deixe meio centímetro aqui na bordinha, que é o que a gente vai costurar, e corta toda a volta. Ele vai ficar, ó, desse jeitinho aqui, tá vendo? Certo? Nos outros tecidinhos, gente, nós vamos cortar dois retângulos de onze centímetros por oito, dois retângulos de onze centímetros e meio por treze, e dois retângulos de quatorze centímetros por oito. E no tecido marrom, nós vamos cortar uma barbataninha para as costas e duas barbataninhas para o peito. Vamos costurar! Vamos pegar o nosso forro, gente, e costurar até aqui, deixar a parte de cima aberta. Costurada, a gente desvira, acerta todas as pontinhas e reserva. Vamos pegar a barbataninha, gente, costurar aqui e aqui. Deixa o fundo aberto. E a barbatana de triângulozinho, nós vamos tru, tru, e deixa aberto embaixo. Desvira a barbatana, barbatana, e vamos montar. Vamos marcar o meio do corpinho, gente, e vamos colocar a nossa barbataninha aqui, ó. A gente vê o tamanho que a gente quer dela. Só por segurança, a gente vai passar uma costurinha aqui. Aí a gente vem com a parte da carinha, coloca aqui em cima e tru, costura. Você pode colocar de uma vez só, viu, gente? É porque para mostrar para vocês, é melhor que eu passe assim. E vai na parte aqui de baixo, centraliza aqui, ó, certinho. E tru, costura. Costuradinho, gente. Aí a gente tira o excesso. Porque vocês vão ajustando o tamanho que vocês querem da barbataninha, certo? Passa o ferro, certo? Vira direito com direito. Bota as costurinhas aqui tudo certinho, né? A gente vai botar o nosso peixinho em cima. Bota um alfinetinho, tá, gente? Para ninguém sair do lugar. E aqui, gente, nós vamos cortar ele completo, tá? Vamos marcar. Ou você marca com lápis, ou você pode cortar assim, toda a volta, certo? Pronto. Gente, agora a gente vai colocar a nossa barba. Até o final eu acerto o nome desse negócio, barbatana. E a gente coloca a nossa barbatana aqui, gente, ó. Depois da partezinha da carinha, ó, porque ela vai ficar assim lá. Então, a gente vai colocar ela aqui, certo? Só que do lado de dentro. Ajeita. Vê o tamanho que você quer da sua barbatana. Pode ser menorzinha, pode ser maiorzinha. Eu vou colocar ela assim. E coloca um alfinetinho aqui, gente, ó. E aí, nós vamos passar a costura, gente, ó. Toda essa volta e deixar só aqui em cima aberto. Certo? Gente, uma alerta. É importante que vocês olhem se a costura tá aqui antes de costurar juntinha uma com a outra aqui e aqui, certo? Vou voltar de novo. Quando chegar na pontinha do rabo, para. E começa de novo. Aqui no meio, nós vamos parar de novo. E vou parar mesmo, porque meu alfinete tá aqui embaixo... Atrapalhando. Ó, para no meio. E vira pra cá. E aqui embaixo a gente vai dar outra paradinha. Gente, uma observação, outra observação importante. Quando vocês forem colocar a barbatana, a curvinha da barbatana tem que ficar para o lado da cabeça. Certo? E não o contrário, como eu tinha colocado. Curvinha para o lado da cabeça. E vamos costurar. Ó, gente. A gente tira o excesso aqui. E aproveita e já corta as pontinhas daqui, ó. E dá um piquezinho bem no meio aqui. E aí, a gente vai botar o nosso forro direito com direito, tá vendo? A gente tira ele até chegar... Chegar... Aqui. A gente acerta aqui. E nós vamos passar uma costura, gente. Em toda essa volta. Junta as partezinhas certinhas aqui. E a gente vai des... Devagarinho. Só na costurância. Distância do cavador. Só indo e girando, tá vendo, gente? No forro aqui, gente, a gente... Se você quiser quando costurar, você já deixa a aberturinha. Mas, ó... Abriu aqui um pedacinho. Só para a gente desvirar. E aqui, ó... A gente vai... Coloca o nosso peixinho. E puxa todo ele... Para sair aqui e sair do lado de cá, viu? E a gente vai acertar ele todinho. Pelo buraquinho aqui, gente. A gente vai acertar tudo já aqui, viu? Nessa hora, é a hora dos acertos. Acertar tanto a partezinha aqui do fundo, quanto a partezinha daqui de baixo. E aí, vamos passar o ferro. Deixar ele bem esticadinho. Aqui, gente, naquele buraquinho, ou você passa uma costurinha à máquina, ou uma costurinha à mão, certo? Costuradinho aqui, gente. Nós vamos botar isso aqui tudo lá para dentro. Acerta, tá, gente? Todinho. E aqui, a gente vai acertar para igualar aqui, ó. Certo? Vamos acertando. Agora, gente, nós vamos, na máquina, passar uma costurinha bem na borda aqui, e depois mais outra costura mais embaixo. Isso aqui tem que ser bem devagarzinho, porque como a boquinha é curta, ou curta, é estreita. A gente vai naquele mesmo processo de como a gente costurou. Ó, devagarzinho e sempre. Vira, vai girando, certo? Passado toda a costura, gente, a gente vai passar aqui, ó. Deixa uma margenzinha um pouquinho só aqui de milímetro. É para a gente poder passar a nossa fitinha. E a gente vai na mesma toada. Vai seguindo a linha aqui e girando. Nós vamos chegar aqui do ladinho, gente, e dar uma aberturinha aqui, ó. Que é para a gente passar o nosso elástico. Depois a gente corta o excesso. Tanto do lado, como do outro. Nós vamos fazer, ó. Bota o coisa aqui e nós vamos dar toda a volta para ele sair do lado de cá. Quando sair do lado de cá, nós vamos pegar o outro pedaço. E aí, nós vamos no sentido contrário. Nós vamos enfiar daqui e dar a volta para cá. Deu um enganchadinho aqui, gente, porque eu peguei ela por baixo, mas no final deu tudo certo. Ai, Jesus. A gente bota esse coisinho aqui para dentro, ó. Pronto, ó. Dobradinho. De novo. Ai, ai. Acerta aí. Ó, tá vendo? Agora vamos prender o olhinho. Ó, gente. Nós vamos localizar o olhinho dele aqui, ó. A gente pega por aqui por baixo. E a gente vai dar bastante volta nesse botãozinho, né? Porque se for uma criança que comprar, tem que estar bem preso e bem amarrado. Então, vocês dêem bastante volta. Depois que a gente deixou ele bem preso, seguro, gente, a gente vem aqui, ó. Pega bem por aqui por baixo. Puxa. Dá voltinhas assim. E dá o seu arrematezinho, certo? Ó. Pra ele ficar bem preso. E já, já, mostraremos ele concluído. Aqui corta, tá? Ó, o bocão. Gente, aqui, ó. É só a gente puxar. E dar um lacinho aqui, ó. Ó. Agora, abrir a maior facilidade. É por isso que eu coloco, gente, dos dois lados assim, ó. Porque se colocar de um lado só, é mais complicado. Ó o tanto de canetinha. E cabe muito mais. E é só fechar de novo. Dar um lacinho. Esse aqui, ó. Outro. Cabe muito mais. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado mais deste passo a passo. Breve estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.